Jesus, nossa magnificente obsessão. E sabe, há o que Davi está falando nesse texto, querido, que revela o seu fascínio por Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Fascinados por Deus. Davi diz aqui no Salmo 27, no versículo 4, ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor e eu vou buscá-la. Pensa num cara, querido, que como rei podia ter o que quisesse. Pensa num cara que chamou a atenção de Deus e mesmo da parte de Deus poderia receber muita coisa. Mas pensa num cara focado, ele diz, uma coisa eu quero. Ele diz, eu vou buscar isso. Ele diz, eu quero habitar no santuário, no templo do Senhor. Ele diz, eu quero contemplar a sua formosura, a sua beleza. Davi, querido, queria não apenas aquele lugar onde a presença de Deus se manifesta, mas ele diz, eu quero viver neste lugar porque eu quero te admirar, Deus. Davi estava dizendo, eu sou tão apaixonado por você, eu quero tanto descobrir quem você é. Existe, querido, no coração dele algo que nós precisamos parar para pensar nisso. Tentando falar a muitos de vocês que estão envolvidos aqui no Ministério de Louvor, eu quero te dizer o seguinte, querido, o que talvez a gente possa chamar, sem medo de errar, de o maior líder de louvor e adoração da história, Davi. Um cara que foi chamado homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, e a Bíblia é honesta em mostrar que esse camarada errou, e às vezes errou mais do que muitos de nós em algumas áreas. Mas existia algo em Davi que chamava a atenção de Deus, a ponto de Deus olhar e dizer, esse homem é segundo o meu coração. E o que Davi tinha, querido, é algo muito interessante, tem a ver com essa paixão por Deus, esse fascínio por Deus, o desejo pela presença de Deus, e nós não podemos negar o quanto isso chamou a atenção de Deus. Por exemplo, de todos os tabernáculos e templos que você vê construídos no Velho Testamento, o mais simplinho, como diria o Caipira, foi o de Davi. O tabernáculo de Moisés era de uma riqueza de detalhes, de uma obra artesanal, sobrenatural. Deus diz, eu vou encher Bezaléel e Aoliab com o meu espírito. Deus estava dizendo, esses homens vão fazer o que nenhum artista, nenhum artesão poderia. Você olha para o tabernáculo, a beleza não só na maneira como ele foi construído, mas em toda a simbologia que tem por trás dele. O templo de Salomão, então, nem se fala. Aquilo era uma glória só. Mas quando Deus olha para trás, e no livro de Atos, no capítulo 15, a gente vê isso. Se você puder, abra lá comigo em Atos, no capítulo 15. Quando Deus olha para trás, e ele manifesta, querido, saudade de um desses ambientes, o único que Deus menciona. E quando eu digo saudade, é porque Deus queria de volta. Tiago, nesse momento, um líder de grande destaque na igreja de Jerusalém, ele diz assim, conferem com isso as palavras dos profetas, no versículo 15, como está escrito, Atos 15 e 16. Tiago aqui está citando uma palavra profética de Amós, que está lá no capítulo 9 de Amós. Ele diz, com isso concordam as palavras dos profetas. Porque Deus disse, eu voltarei e redificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Deus diz, o que Davi levantou para mim lá atrás, é o que eu quero de volta. Deus diz, o que Davi fez acontecer lá atrás, é o que eu quero de volta. Quando Deus diz, eu vou levantá-lo das suas ruínas, Deus está dizendo que o que foi oferecido ali se perdeu. Deus não está falando de ruína física. Por quê? O tabernáculo de Davi, querido, era uma tenda. Não tinha nem todas aquelas divisões do tabernáculo de Moisés. Não tinha todos os objetos. É uma tenda onde Davi coloca a arca, mas Davi instituiu, querido, a adoração, 24 horas por dia, adoração e oração, 7 dias por semana, ininterruptamente. O que Davi começou a promover, querido, não foi só a inserção da música no conceito de adoração, que até então era só sacrifício, mas um conceito de uma paixão por Deus, onde Deus deveria continuamente receber aquela atenção. Não porque Deus seja carente, que fique bem claro. Davi começa a entender algo a respeito da beleza de Deus, de quem é Deus. E ele diz, nós temos que derramar isso diante de Deus. E sabe, querido, existe algo no coração de Davi, daquilo que ele procurou construir, que Deus diz, eu quero isso de volta. Irmão, quase tudo o que nós vemos no Velho Testamento, quando passamos para o Novo Testamento, nós avançamos, porque a revelação de Deus é progressiva. Mas aqui Deus está dizendo, se tem algo que eu quero de volta, que eu quero recuperar, é o que Davi fez. E o versículo, querido, aqui diz, para que os homens busquem a Deus. Existe algo a respeito da busca de Deus, querido, que nós ainda não temos entendido. E eu quero falar daquilo que Deus colocou no meu coração, começando aqui por um primeiro ponto, que eu quero deixar, sim, esse alicerce bem estabelecido. O que Deus está procurando nos homens? Talvez a gente possa dizer isso de outra forma. O que Deus espera de nós? Atrás do que Deus está? E alguns versículos, querido, que inevitavelmente eles são chaves para que a gente forme esse conceito. Um deles é quando Jesus, em Marcos 12, 30, depois de ter sido questionado sobre alguém, sobre qual era o maior, o mais importante, o principal mandamento, Jesus repete o seguinte, Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E aqui Deus mostra que Ele espera, não apenas que o homem o ame, mas que o homem o ame com tudo que ele pode oferecer, e acima de tudo. De todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Então, Deus está dizendo, eu não apenas quero o seu amor, mas Ele, me parece, pediu o que nós poderíamos chamar aqui de amor total. De uma completa devoção a Ele, colocando Ele acima de tudo. Depois, nós podemos, querido, considerar juntamente com isso, o fato de que em João, no capítulo 4, Jesus diz, o Pai procura adoradores. E quando Jesus fala do Pai procurando adoradores, é interessante que Ele não diz que o Pai procura adoração. Ele diz, o Pai procura adoradores. Então, o que Jesus está revelando, querido, vai além da adoração. Ele está falando que Deus está atrás de pessoas que entrem nesse ambiente de adoração, que se tornem esses adoradores, por causa de um motivo. E a grande procura de Deus, que não é a adoração, são os adoradores. Porque na adoração, é onde nós vamos viver com Deus, um lugar de intimidade e comunhão que Deus, desde o início, estabeleceu para o ser humano. Por exemplo, em Atos, no capítulo 17, quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, eu acho interessante, o apóstolo Paulo está no maior palco da filosofia, daquele mundo antigo da Grécia, de conceitos que espalharam pelo mundo inteiro e regem até hoje, todos os alicerces, os questionamentos da filosofia estão lá. Paulo pregando justamente num lugar como esse, ele define em poucas palavras, Atos, capítulo 17, eu quero que você olhe comigo, versículos 26 e 27, Paulo define o motivo da existência do homem, do porquê Deus criou o homem. Ele diz assim, de um só, e é óbvio que ele está se referindo a Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, versículo 27, para buscarem a Deus. Diga comigo, para buscarem a Deus. Fala para o irmão que vai lhe abençoar com presente no final da reunião, fala para buscarem a Deus. Agora, olha o que o texto diz, se porventura, tateando o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós. A Bíblia diz, Deus não está longe, Deus não está fugindo, Deus não está se escondendo, Deus quer ser achado, mas ele espera que o homem o procure, ainda que na limitação de uma cegueira espiritual, que ele vá se enxergar, tateando, apalpando, o que Deus espera, querido, é que o homem o busque. O homem foi criado para buscar a Deus, você pode dizer amém? Agora, Jeremias acrescenta algo mais. Em Jeremias 29, 14, Deus usando o profeta diz assim, buscar-me eis, e me achareis, porque o propósito da busca é encontrar. Jesus disse, todo o que busca, encontra. O propósito da busca é o que nós vamos encontrar, você pode dizer amém? Mas Jeremias diz, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E algo que nós precisamos perceber, querido, em Deus e naquilo que Deus quer, é que, de alguma forma, o homem não só foi criado para buscar a Deus, mas essa busca, ela está relacionada a um padrão que Deus estabeleceu que envolve intensidade. Deus disse, vocês vão me achar quando me buscar de todo o coração. E eu creio que a grande doença da igreja hoje, querido, ela está relacionada com a maneira como nós buscamos a Deus sem pôr nessa busca todo o nosso coração. É por isso que tem tanto crente vazio, é por isso que tem tanto crente vivendo uma vida medíocre. Ele aprendeu o comportamento de voltar da igreja, de erguer a mão, de cantar, de procurar realizar o que foi ensinado sobre o formato, sobre a expressão externa da coisa. Alguns são muito dedicados, inclusive, no entanto, que ele tem nos faltado um desejo por Deus. que ele tem nos faltado.